Olá minha gente, tudo bem? Professor Italo Queiroz aqui na área. E nós vamos continuar a nossa terceira aula de piano, falando ainda sobre campo harmônico de dó. Hoje falar um pouquinho de nona, de sexta, de quarta, de sésima, mas professor, o que é isso? Sétima? Mas é matemática isso aí? É, música é matemática e a gente vai falar um pouquinho disso e como usar, tá bom? Vem comigo. Bom pessoal, então na aula passada nós falávamos da escala de dó, todo mundo já conhece, dos acordes que compõem o campo harmônico, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si menor com quinta bemol, né? E falávamos também um pouquinho de improvisar nessa escala maior, né? E aí entender um pouquinho hoje dessa posição das notas dentro da escala. A tônica, posição 1, o Ré, posição 2, o Mi, posição 3 ou terça, né? O Fá, posição 4, Sol, posição 5, Lá, posição 6, Si, posição 7 e o outro Dó, né? Pra fechar a 8ª, ok? E aí a gente pode continuar. O Ré, a 9ª, o Mi, a gente não fala, mas é a 10ª posição aqui, né? O Fá, 11ª, é usado sim. O Sol, 12ª, a gente também não costuma falar, geralmente fica só como 5ª, né? O Lá, 13ª, que também é 6ª, o Si, 14ª, que a gente também não costuma falar, né? 7ª, tá? E aqui, como eu falei na aula passada, essa 7ª é a 7ª maior. Se for 7ª menor, a gente vai voltar meio tom, né? Que a gente também não fala 7ª menor, a gente fala 7ª, né? Quando é 7ª maior, a gente fala o maior, né? Ou mais, né? O símbolo de mais no 7. Então tá aqui. Então como seria o Dó com 7ª maior? Dó, Mi, Sol, Si. A professora, como seria um Dó com 4ª? Dó, Mi, Sol, aumenta a 4ª. Aí pra não ficar chocando, a gente tira a 3ª. E volta. Dó normal ou Dó com 4ª? E o Dó maior, natural, né? Tá ok? E 9ª, professora? 9ª a gente teria que inverter um pouco aqui o acorde, ó. Tira o Dó daqui, Mi, Sol. Já tô usando o Dó aqui, na tônica, ó. E o Dó, a gente usa 9ª, né? Mas eu posso também usar aqui juntinho, ó. Né? Ok? Ou posso usar, por exemplo, a 7ª e a 9ª juntas, ó. Já tá aqui o Dó, a 9ª, que é o Ré. E a 7ª maior. Ou posso inverter ainda mais esse acorde, ó. Mi, Sol, Si, 3ª, 5ª, 7ª maior. E 9ª na ponta, ó. Tá? Fica um acorde mais aberto, mas funciona também. Eu sempre gosto, quando eu vou colocar a 7ª, colocar a 9ª junto. Porque aí eu acho que fica mais harmônico, né? Preenche mais. Posso até tirar ela aqui e colocar ela aqui embaixo, ó. Ok? Então fica bonito, ó. Deixa eu pegar aqui o pedal. A gente vai fazer uma música, ó. Vou fazer, por exemplo, Dó e Fá naturais, né? Agora eu vou começar a usar a 9ª e 7ª, ó. Fá também com 7ª maior e 9ª. A 9ª aqui de novo, do Fá, que é o Sol. Ah, fica bonito, hein? Então tá aí, gente. Um recurso novo pra vocês usarem. Tá bom? Pra quem quer tocar piano popular, vale muito a pena estudar um pouquinho isso e pegar já as músicas que vocês tocam e dar uma alterada, tá bom? Então fica assim. Até a próxima aula. Valeu! Oficinas e Arte Venha fazer parte!